Quem não acredita, venha ver a multidão que com ela quer dançar Ela adivinha que eu estou sofrendo, também querendo com ela dançar Fico em pé olhando e esperando que ela se afaste da multidão Para me aproximar com ela dançar Do meu carinho, do meu amor, do meu amor poder falar E assim a noite vai passando, mas sempre encontra a multidão Que com ela quer dançar Ela adivinha que eu estou sofrendo, também querendo com ela dançar O baile vai terminar e a última dança, a última dança já vai começar Ela entende o meu olhar Dispensou a multidão e eu pude então, eu pude então com ela dançar Fico em pé olhando e esperando que ela se afaste da multidão Para me aproximar com ela dançar Do meu carinho, do meu amor poder falar Quem não acredita, venha ver a multidão Que com ela quer dançar Ela adivinha que eu estou sofrendo, também querendo com ela dançar Fico em pé olhando e esperando que ela se afaste da multidão Para me aproximar com ela dançar Do meu carinho, do meu amor poder falar E assim a noite vai passando, mas sempre encontra a multidão Que com ela que eu estou sofrendo, também querendo com ela dançar O baile vai terminar e a última dança, a última dança já vai começar Ela entende o meu olhar Dispensou a multidão e eu pude então, eu pude então Com ela dançar Eu pude então, com ela dançar Eu pude então, com ela dançar